Todo mundo passa por isso, viu Rafa? Se não passou, vai passar, vai passar Tô sabendo que bateu saudade agora Já tô vendo, postou a primeira história O copo na mão é cerveja e você esperando que eu veja Que você tá bem Bem nada, dá zoom aí nessa cara lavada Virou motivo de piada e o copo na mão é cerveja E você esperando que eu veja que você tá bem Mas no fim cê liga pra quem? É só beber que vai ligar pra mim É bom demais te ver arrastando assim E eu atendo só pra rir É só beber que vai ligar pra mim É bom demais te ver arrastando assim Postando história de meia em meia hora No intervalo disse Eu sei que você chora Acontece Tem nada, dá zoom aí nessa cara lavada Virou motivo de piada e o copo na mão é cerveja E você esperando que eu veja que você tá bem Mas no fim cê liga pra quem? É só beber que vai ligar pra mim É bom demais te ver arrastando assim Chora me engano correndo atrás de mim E eu atendo só pra rir É só beber que vai ligar pra mim É só beber que vai ligar pra mim É bom demais te ver arrastando assim Postando história de mim Postando história de mim Postando história de mim meia hora No intervalo disse Eu sei que você chora Postando história de mim meia hora No intervalo disse Eu sei que você chora